Temporada 4, ela tá com uma versatilidade de builds que eu nunca imaginei na minha vida que eu viria por causa da Tempera. E, cara, se você não gosta da Tempera, me desculpe, mas a Tempera ela tá sensacional, ela tá criando tanta coisa legal pra gente fazer. E, finalmente, na temporada 4, brotou uma build que usa como item core o semblante de Andariel, um dos helmets que ninguém dava bola. Mas, antigamente, quando a Renegada, ela tinha umas builds de Veneno, a gente falava, cara, imagina o semblante de Andariel ou na Renegada ou na Durida. E, finalmente, uma build baseada em Lucky Hit com alguns aspectos lendários que transformam o seu puncionar em Veneno, essa build ficou extremamente forte. Então é isso, galera. Eu sou o Manoim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu joinha pra ajudar a gente com o engajamento. E já deixe nos comentários aí, conheci essa build, já tava jogando com ela, provavelmente alguns de vocês já estão jogando com ela. E eu queria só fazer uma... levantar um ponto pra vocês aqui, tá? Uma galera pergunta por que a gente só faz essas builds até o tier 100, por que a gente não sobe os tiers pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, eu simplesmente jogo em todos os bonecos. E como eu faço vídeo, eu faço outras coisas em outras plataformas, mais a live, fico fazendo cobertura de evento e tudo mais. A gente precisa meio que focar em equipar os bonecos dessa forma. Então eu refino ele o máximo que dá pra mim refinar até onde o jogador mediano, que são a maioria das pessoas aqui do canal, que são pessoas que não possuem tempo, né? O jogador mediano, no caso que eu falo, o cara que não tem tempo e tudo mais, ele quer uma build refinada meia boca. Até onde essa build meia boca chega? Ela consegue chegar até o tier 100 de fosso tranquilamente. Mas essas builds aqui, elas sobem o tier, tá? Se você dá uma olhada lá no Mobalytics, eu deixo tudo detalhadinho pra vocês lá, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pro que importa, que é a explicação desse vídeo e a build vai estar nos comentários pra vocês. Vamos lá. Então aqui, pessoal, a primeira parte de todo o vídeo de build que a gente faz é a construção do Mobalytics, tá? Então eu tô deixando pra vocês aí o link dessa build que vocês vão estar vendo aqui. Nesse cantinho aqui tem toda a trajetória dela, tanto escrito pra vocês os status que vocês precisam pegar e aonde vocês precisam procar a têmpera de vocês refinando pra mais 25% cada tipo de status. Assim como também que aqui no Helmet, você que não tem o semblante de Andariel, eu deixei uma variação de status que você pode utilizar no seu Helmet e vai te auxiliar a você conseguir causar um dano e usufruir dessa build mesmo sem o semblante de Andariel. Óbvio que o semblante de Andariel, o Andariel of Sage, ele é o item core da build. Ele é o que faz a build funcionar por causa do seu Lucky Hit. Sempre que você der um Lucky Hit em cima do inimigo, você vai ter uma probabilidade de castar uma nova de Poison, que é basicamente uma nova venenosa, que vai dar dano overtime em cima dos inimigos. Que dano overtime é damage overtime, é o dano por segundo que muitas pessoas talvez não conheçam, tá? E aí ele fica procando na área que você tá batendo. Só que toda a build em si, ela vai ter um dano muito maior se você utilizar o Andariel of Sage, porque ele proca esse dano, né? A porcentagem de veneno que ele faz você bater em cima do bicho é muito maior. E vocês vão ver que na Lilith eu vou mostrar pra vocês também como é que é a gameplay da build depois explicando direitinho dentro do jogo, tá? Então aqui, nessa parte, eu coloquei pra vocês tudo isso daí. A explicação que eu vou dar pra vocês aqui sobre o Turbilhão e sobre o combo de pontos dele aqui no caso, pessoal, a especialização da classe é o seguinte, o Turbilhão a gente usa ele a cada 3 hits com a imbuição de sombra. Por quê? A cada 3 hits que a gente usar com a imbuição de sombra, o dano dele vai ser maior e potencializa o efeito da sua especialização, que vai fazer com que os inimigos recebam mais dano de veneno por segundo naquele período que você tá batendo neles, tá? E além disso daí também, ele auxilia você procar o seu ataque speed. Então, o foco dessa build é você jogar basicamente em cima das straps, que é o call troops, e em cima da sua armadilha de veneno. Sempre parado em cima delas, ou você vai ficar brincando, que é pulando, entre mobs e mobs, pra vocês poderem entender. E eu vou mostrar isso aí pra vocês também, dentro de um sigilo depois, pra vocês verem, tá? Então aqui eu coloquei todos os aspectos lendários que vocês vão precisar. Diante disso, o tipo de gema que vocês vão estar utilizando também eu coloquei aqui. Deixa eu só trocar isso, porque não é azul. Não sei por que que tava azul ali, mas coloquei aqui pra vocês também o gameplay loop da build, como é que ela funciona, todos os conteúdos que ela faz do endgame, os status importantes da build, explicando por que que cada status é importante, item obrigatório da build, item que você pode utilizar caso você não tenha o semblante de Andariel. Eu explico por que que coloquei esse realmente craftado pra vocês ali, tá? Os aspectos lendários da build, todos em PT-BR pra vocês utilizarem, quantidade de quadros, a ordem de quadros e também a ordem de glifos. Eu vou dar uma dica pra vocês aqui, que se você não tá entendendo a ordem dos quadros e do glifo que você precisa colocar, faz o seguinte, abre essa build numa outra abinha aí, depois você vem aqui em Paragon Board e você expande. E aí você vai ver que aqui em cima tem um número. Então, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. E aí vocês conseguem, nesse caso, entender melhor como é que vocês colocam, tudo bem? Então, é assim, tem a skill tree e esse é a construção da build aí pra vocês poderem copiar, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês dentro de jogo como é que ela funciona, como é que é a gameplay dela, pra poder explicar um pouquinho melhor sobre esse conjunto de Lucky Hit que a Renegada faz o uso nessa build aqui, vamos lá. Aqui dentro do campo de treinamento, pessoal, é onde a gente vai explicar pra vocês a build, tá? Então, aqui vocês estão vendo já meu guerreiro Azteca, né? Meu Demon Hunter, eu me amarro pra caramba. Eu sei que você, às vezes, vai achar essa skin feia, mas eu me amarro em personalização, transmogificação, principalmente que vai lá pra aqueles lados de Azteca, aquelas tumbas, aqueles negócios, sabe? Artefato, que eu acho macho do caramba. Então, eu gostei muito dessas skins aqui, eu já tô usando as minhas. Mais uma vez, agradecimento ao Caio, que fez a boa aí pra gente aqui no canal. Deu de presente metade do valor. Eu fui lá e apliquei mais metade do valor pra gente poder pegar essa edição. Mas isso aqui não é o foco, tá? Vamos lá, então. Aqui nos itens, pessoal, a gente vai estar utilizando arco pelo seguinte fato de que o arco, ele faz a animação da adaga de você conseguir, tipo, por exemplo, ser melhor pra você soltar os straps, certo? Porque os straps com a besta ficam muito lento. Mas se você soltar ele com o arco, a animação fica mais rápida por causa dessa questão aqui, que se chama ataque por segundo e fica nas armas, tá bom? Então, isso daqui auxilia a velocidade de você usar uma armadilha e também o seu straps, porque ele é uma armadilha. Então, aqui você entendeu um conceito de porquê que você utiliza o arco pra utilização dessas habilidades, certo? Só que essas habilidades, elas são pra quê? É pra você controlar os mobs, pra você causar chilling, freezing, congelamento, resfriamento em cima do inimigo, knockout, derrubar o inimigo, topor, que é o inimigo por efeito de cegueira, stun, coisas desse tipo. Então, essa build, ela é um tipo de build que faz muito uso de efeitos de stun, de debilidade, de você controlar o inimigo, o famoso CC, pra quem não conhece. E aí, a gente vai colocar uma quantidade de CC baseada em quê? O seu peitoral, que é o golpe de sorte, que você tá vendo aqui, golpe de sorte tem chance de atordoar, golpe de sorte tem chance de congelar, golpe de sorte tem chance de atordoar e golpe de sorte tem chance de congelar. Você vai fazer uma mesclagem desses dois aí, que são ótimos pra você, porque suas habilidades já tem chance de você causar atorpor, tá? No arco, a gente vai estar utilizando os danos contra inimigos sobre efeito de controle, que é essa barra amarela aqui. Então, isso daqui é pra você deletar o boss. Então, tudo que é sobre efeito de controle, você vai dar um dano imenso em cima dele. Vocês vão ver também na hora da briga da Lilith. Mas todo controle que você fizer sobre inimigo, colocando ele em cima de uma armadilha, ele já tá sobre efeito de controle. Ele vai ficar sendo congelado por causa de uma passiva em específico da Streps que a gente coloca, que ela fica causando dano gélido e congela os inimigos ao nosso favor, derrubando com a armadilha de veneno, stunando com seu auto-ataque, coisas desse tipo, tá? Então, por isso que a gente usa dano sobre efeito de controle e essas porcentagens de Lucky Hit. Só que aí você tem que entender que essas porcentagens de Lucky Hit, a gente precisa aumentar a fonte de bônus de golpe de sorte nos outros itens. Então, você vai ter que ter uma luva com Lucky Hit, vida máxima, destreza. Você vai ter que ter Lucky Hit no seu amuleto, Lucky Hit no seu anel, Lucky Hit no outro anel e você vai ter que refinar esses. Esses Lucky Hit, se você conseguir procar 25% duas vezes pelo menos em cada tempera em cima deles, vai ficar filé. E sua build vai ficar muito insana. E aqui no Andariel V6, o semblante de Andariel, eu recomendo vocês tentarem procar o roubo de vida. O roubo de vida, se você conseguir, meu amigo, vai ficar insano. Tudo bem? Então, aqui essa é a construção. Essas são o porquê da gente usar esses status. E eu vou falar uma coisa pra vocês sobre o quadro de Paragon rapidamente que vocês precisam entender. Aqui dentro, a gente tem um nódulo lendário que ele se chama Emboscada Letal. Esse Emboscada Letal, a gente não vai nem pegar ele. Por quê? Porque dentro dele tem um nódulo raro que se chama Resiliência Venenosa. Essa Resiliência Venenosa, ela faz com que... Não, não é esse aqui não, desculpa. É o Nódulo Lendal Recompensa Ancestral, tá? Lembrei, fiz cagada aqui, vocês ignoram isso. É o Recompensa Ancestral. Uma vez que a gente usa uma habilidade de Imbuição, ele vai dar pra gente uma resistência máxima desse efeito de Imbuição. E ao mesmo tempo, esse inimigo, a gente vai causar mais dano sobre o efeito da Imbuição naquele momento durante 9 segundos. Então aqui, vocês percebem que a minha Pulsionar, ela virou uma Pulsionar de Imbuição de Veneno, certo? O que que vai fazer? Esse elemento aqui, o elemento de Veneno, graças a esse nódulo lendário, vai ganhar 20% de efeito de Imbuição de Veneno e vai causar 20% a mais de dano de Veneno sobre os inimigos. Então por isso que a gente utiliza ele, tudo bem? Ele é muito importante vocês colocarem aí na sua build pra ela funcionar, tá? Era esse o detalhe que eu queria dizer pra vocês. E explicar também uma questão sobre o poder de ataque nessa build. A porcentagem de dano, por exemplo, pessoal, que a paz interior faz com que a gente causa, esse tipo de dano aqui, poder de ataque, ele é um dano base do seu personagem. Basicamente, o que que ele é? Ele é um tipo de dano que o seu personagem causa, né? Então D732, esse aqui é um tipo de dano que ele aumenta a fonte de dano do seu boneco. Então não quer dizer que se isso aqui tá muito alto, vai causar muito dano. Só que tem um porém. Damage Over Time no jogo, dano por segundo, ele usufrui desse tipo de dano como um cálculo. Como um cálculo base pra ser multiplicado e fazer com que o seu dano de Veneno seja extremamente absurdo. Que é o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Então no seu arco, vocês vão ter que ter um arco trifecto que tenha destreza, porcentagem de dano e dano por segundo, tá? É isso aí que vocês vão ter que usar. E no amuleto de vocês, são três passivas específicas que você tem que estar utilizando. Ou se você não conseguir, devalorização pro atributo que é porcentagem de destreza no amuleto. Se você conseguir colocar porcentagem de destreza, elegância frígida e malícia ou exploração, esses três atributos aí vão deixar o seu colar muito bom e super valorizado pra essa build aqui em si, tá? Porque destreza aumenta o ataque básico da Renegada, que aumenta o ataque básico e dano também como de habilidades principais e aumenta a chance de esquiva do seu boneco. Então destreza na build da Renegada, nessa daqui em específico, ela é muito boa de você estar utilizando. Então depois que você entendeu toda essa questão da build, do porquê dos status, como é que ela funciona, agora eu vou mostrar pra você a explicação de combinhos, como é que é na prática. Vamos lá. Aqui, pessoal, nesse próximo take que vocês estão vendo aqui agora no vídeo, é o seguinte, isso aqui é um boneco de treino, né? Um boss. E eu vou usar pra vocês, normal, pra vocês poderem ver. Então é o seguinte, eu vou usar aqui o Straps, vou aplicar a armadilha nele, vou ficar batendo aqui até encher o Stagger. Certo? Uma vez que o Stagger encheu, a gente vai usar a questão do Turbilhão Turbinado ali pra ficar ganhando e aí vocês vão conseguir ver o dano subindo aqui, 69.986.656. Tá vendo? Esse é o dano básico, uma build extremamente assim, refinada pouquíssimo. Entendeu? Então aqui você tá vendo que esse Damage Overtime que ele tá causando é baseado em buffs de Lucky Hit. certo? E fica procando da minha Poison Nova. Então sempre que o Damage Overtime ele tá em cima do inimigo, esse dano que eu tô causando nele, ele também utiliza o Lucky Hit. Então Damage Overtime no jogo, ele é muito forte. Mas muito forte, porque ele pode ficar procando o tempo todo a passiva da Semblante Andariel que vai aumentando o dano consequentemente ali, fazendo com que o inimigo seja deletado. E aí pra vocês terem uma noção de como que isso é forte, de como que o Lucky Hit é forte sobre efeito de controle de mob, a gente vai agora lá pro lado da Lilith pra que vocês possam ver isso daí. Então é isso, gente. A gente chegamos aqui no Trono do Ódio. Eu vou fazer uma gameplay com ela pra vocês verem o dano sobre ela estunado. Então eu vou ficar sem falar aqui durante uns segundos, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o dano que a gente causa sobre um inimigo sobre efeito de controle, tá? Pra vocês poderem entender. Ela basicamente morreu. Então é assim que funciona esse tipo de build, tá, pessoal? Eu acho muito do caralho. Muito foda, porque eu gosto de jogar com a Renegada em questões de ela basicamente ficar congelando tudo, tá ligado? Controlando tudo. Eu acho isso aí muito legal. E essa valorização de dano que a gente vai causando nela basicamente, cara, é surreal, tá ligado? Porque, tipo, é igual eu falei pra vocês. É um tipo de build que deveria ser mais valorizada no jogo, tá ligado? E acaba não sendo às vezes. E muitas das vezes as pessoas, elas têm esses itens e elas não têm nem noção de como que uma build dessa de veneno ela é extremamente forte. Se você entender a sequência, né? A ordem dos fatores, como é que você precisa combar e tudo mais. Então aqui você tá vendo. A gente matou a Lilith. Não tem mais o que fazer. Ela não vai mais sumonar os bichinhos no chão, né? Ela vai fazer toda a mecânica dela porque ela morreu. Isso é completamente normal. Mas a gente só fica aqui andando agora e pronto. Com essa build aqui refinada meia boca igual tá aí pra vocês. Lembrando que dá pra fazer isso aí sem o Andariel V6 também com ela, tá? Basta você ter uma porcentagem de Lucky Hit muito alta. Só que o dano estrondoso você só vai ver quando no caso, né? Você tiver o semblante de Andariel e fica procando essa Poison nova que auxilia muito no dano em relação à Lilith. Então, gente, essa é a build do semblante de Andariel. Chamo ela de Poison Niven ou Andariel Poison alguma coisa assim. Não sei. Tava na internet aí tava uma build antiga que já era funcional só que nessa temporada como os cálculos agora estão funcionando muito bem e a gente tem na têmpera esse bendito atributo chamado dano contra inimigos sobre efeito de controle. Isso daí fez a build ficar uma delicinha. Aqui dentro, pessoal, do fosso, eu entrei num fosso de nível 100 só pra mostrar pra vocês como que é rapidamente a gameplay entre os mobs. A gente mostrou na Lilith já, tá? E aqui é pra vocês poderem entender. Então, vocês vão ver basicamente eu jogando de uma forma quieta. Então, eu peço que vocês só analisem pra vocês verem e depois eu comento por cima assim que eu achar uma brechinha, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Já dá pra mim fazer isso. Vocês estão vendo que eu tô causando topor ele tá sobre efeito de cegueira e tudo mais congelamento dos streps e tudo mais, ó. Isso daqui é sobre o efeito de controle, tá? Então, isso é o que a build faz. E aí, a gente tem um aspecto lendário que é muito importante também eu ressaltar pra vocês aqui no vídeo de que ele faz o uso pra espalhar controle de grupo pro outro inimigo, né? Pra outros inimigos no caso, gameplay e tudo mais. Então, aqui você consegue ver isso de uma maneira muito legal sendo espalhada. Já deu pra você perceber ali e aqui você consegue ver o dano, né? O aspecto que faz isso é esse aspecto aqui, ó. Angústia compartilhada. O seu Lucky Hit ele tem probabilidade de você é... procar, né? O efeito de controle de grupo pra espalhar pra um outro inimigo e ganhar até 50% de chance. Isso aqui é muito forte. Então, como isso aqui é muito forte você consegue perceber que esse tipo de efeito ele vai espalhando pros outros inimigos de uma maneira muito rápida, tá ligado? E aí, cara é igual eu falei pra vocês é só você se acostumar a jogar batendo com o Shift, tá? Essa Build ela precisa disso porque quando você costuma bater com o Shift do seu teclado sendo segurado o seu boneco não sai então a ideia da Build é basicamente você fazer o quê? Você brincar pular no meio dos inimigos que seria isso daqui com o seu passo sombrio e aí uma vez que você fez isso você faz o quê? Você vai soltar a armadilha no meio depois você vai bater rapidamente brincar soltar a armadilha e ficar batendo de longe pra procar os efeitos de controle de grupo uma vez que você fez isso tá se sentindo tranquilo você pula solta outras armadilhas e vai brincando controlando o passo sombrio tá vendo? É assim que você vai jogando com essa Build pra que você mantenha o seu uptime sendo funcional da questão da passiva do inner calm que é a paz interior que você utiliza que ela é muito importante pra sua Build pra fazer com que o seu potencial ou sua base de poder de ataque seja sempre no topo pra que o seu damage over time receba um multiplicador de uma maneira mais forte entendeu? Então é assim pessoal que a Build funciona de uma maneira Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.